Gente, olha isso aí, olha que maravilha, olha que top, gente, olha que top, olha que top, vou dar uma ganhada ali, ó, ó, perfeito, né? Te abençoe, trazendo muita parte de sua vida, ó, essa imagem aqui do lado, né, a imagem do banheiro, e eu vou te mostrar como que isso aqui é fácil. Então a gente vai trocar de piso, sem quebradeira, sem sujeirada, e gastando muito pouco, tá? A gente vai usar o Nivela Fix, você já conhece, é um produto que eu gosto, né, um produto também que eu posso vir aqui e falar que é top, porque eu já tenho na minha casa com bastante tempo, em área de lazer, banheiro, no meu quarto e tá em perfeito estado, tá? E eu vou te mostrar tudo passo a passo, então o que você precisa saber? Primeira coisa, aqui é um banheiro, né, então aqui tem concentração de que, né, sabão, óleo corporal, certo? Então o ideal é que faça uma limpeza, a gente sempre usa um detergente de alta concentração pra fazer essa limpeza e abrir porosidade, ok? Mas se de repente for na tua sala aí, ou se for no quarto, né, dá uma lavadinha tranquila, né, deixa secar durante dois dias pra gente vir com a aplicação do Nivela Fix, por quê? Porque aonde acumula a maior umidade são nos rejuntos, ponto. Bom, vamos fazer o quê? A famosa raspadinha, não tem como você errar. Aqui atrás da embalagem, gente, vem dizendo quanto de água que você coloca, né, e quanto que você vai bater. Então pra você que vai fazer, o que que você faz? Faz a metade, sem desespero, não precisa bater tudo, tá? Então eu boto aqui, são 20 quilos, eu bato 10 quilos, faço raspadinha, espero em torno de 30 minutos, vocês vão ver tudo isso, tá? E a gente vem com a segunda camada pra finalizar. Aqui é um produto top, tamo junto! Amigos, vamos lá pro passo a passo, tá? Superfície limpa, agora a gente vai neutralizar os ralos, a gente pega aí papel, toalha, jornal, ou então você faz aí, enche uma sacola plástica, pra gente fazer o quê? Colocar dentro do ralo, tá bom? Lembrando pra vocês que essa fita, essa borrachinha de contenção vende, tá gente? E aí, o que que eu vou fazer agora? Faço os três lados, fechei o quadradinho, acabou, tá? E a gente vai preparar aí a base pra receber a famosa raspadinha. Flávio, o que é raspadinha? A raspadinha é a possibilidade de você neutralizar os rejuntes, porque se você entrar direto com o rejunte, vai dar errado. Vou fazer a mistura aí, observa que eu tô usando dois litros de água, eu poderia usar dois litros e meio de água e colocar metade do saco, tá? Mas como eu tô fazendo a raspadinha, eu sei que vai gastar muito pouco nesse banheiro todo, pra você entender, gente, eu tô usando um saco de nivela fixe e eu fiz o banheiro todo. Eu acho que o nivela fixe tá em torno de R$85, tem que ver o preço. Então você vê que é menos de R$100 você faz, por quê? Não precisa de prime. O produto é muito top, tem no meu banheiro, tem na minha, na meu quarto, tem na minha área de lazer e é perfeito. Então eu coloquei dois litros de água, certo? E o que que eu faço? Eu vou colocar um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho acima da metade do saco, tá? Se for a metade do saco, eu colocaria dois litros e meio. Então eu sei como que fica a textura, tá? Então a gente vai colocar, primeiro a gente coloca a água e depois a gente coloca o nivela fixe. Pra quem vai fazer em contrapiso, Flávio, existe, né? O nivela contrapiso, é mais barato ainda, tá? E outra coisa, pra você que quer fazer um curso, central do aplicador, canal Saz Marqueola Epoxy Flow, o melhor do Brasil nesse nicho de piso porcelanato, líquido, resina epóxi, entre outras coisas, tá? Vale muito a pena, fala com o Rafael e a Mariana, vou deixar aqui o link na descrição e é isso. Esperei em torno de cinco minutinhos, vou bater aí. Estou usando uma furadeira e um batedor. Esse batedor não é caro, vende material de construção, custa em torno de R$18, R$20, mas se você vai se tornar um profissional, tem um batedor até que é melhor também. Inclusive o Rafael e a Mariana vendem ferramentas pra você que vai se tornar profissional, tá bom? E o que que eu faço? Eu bato pra não forçar a máquina, dou uma batidinha de três minutos, dou uma parada, tá? De 40 segundos e bato de novo pra fazer a aplicação. Então, faz com calma, sem pressa, não vai forçar a tua furadeira, tá? E a gente bate. Aí, ó, vou colocar em cima pra que você veja essa parte que o Nivela Fix fica homogêneo. Então eu já tô acostumado, né? Eu já sei que tá no ponto. Observa, gente, que eu não deixo o caroço. A gente vê muito canal no YouTube fazendo isso aí, com caroço, fazendo feio, fazendo tudo errado. Faz direitinho. Isso vale muito a pena, né? Não é um produto caro e você tem a possibilidade de fazer algo legal. Vamos lá agora pra essa parte importante. A gente vai burrifar. Com o burrifador vai umedecer o chão. Não é jogar água, não é jogar muita água. É só umedecer mesmo, né? Pra quê? Pra gente fazer essa união. Porque a ancoragem principal é em cima dos rejuntes. E a massa é muito forte. Vou jogar aí, ó, dois potinhos. Então, e depois passar o rodo. Você pode espalhar bem, tá, gente? Então você joga aí, ó, espalha bem. Porque isso tem um rendimento muito grande. Como eu disse pra vocês, né? São 3 milímetros somente de espessura e uma resistência incrível, tá? Vou usar o rodinho de pia aí mesmo, ó. Então a gente espalha pros cantos, ó. E vem puxando. Não tem como você errar. Flávio, qualquer tipo de piso? Qualquer tipo de piso. Ardózia, tá? Depois a gente vai trazer mais uma aula pra você sobre piso que tá oco, tá bom? Aí eu já tô fazendo a outra parte. Então a gente faz a famosa raspadinha. E como tá calor no rio, a gente espera em torno de 30 minutinhos, tá? Esperei 30 minutos. Eu estou usando uma chuteira. Você pode usar um sapato prego pra você que vai se tornar profissional. Mas eu tô usando uma chuteira. Esperei 30 minutos. O que que eu faço aí, ó? Estou batendo de novo. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que é importante pra você ter o quê? A uniformidade do produto. Já que pode descer, né? Algum tipo de polímero aí, né? O cimento. Então a gente bate de novo e a gente vem, né? E joga. Aí sim, a gente já vem com a aplicação completa depois da raspadinha. Observa que é muito fácil. Observa, gente, que ele se auto-nivela. E outro ponto. Eu vou agachar. Precisa agachar? Não. Não precisa agachar. Você vai pegar um rodo aí dentado. Você tem um cabo aí. Aí você faz em pé. Não tem como. Tudo você pode fazer em pé, tá? Aí eu agachei, tá vendo? Porque aí, ó, entra um cabo. Isso é um rodo dentado profissional. Então o que que a gente faz agora? A gente espalha, né, pelos cantos. E outra coisa que eu vou te falar. Esse é um rodo dentado de 3mm. Então você pode encostar bem ele e fazer a raspada que ele vai nivelar, tá? Não fica a marca de linha. No final do vídeo eu vou te mostrar como que o produto é incrível, tá? Então aí, passei e vem passando o rodo. Só isso que eu joguei, eu já vou conseguir fazer em tudo. Tá? Ó, primeiro para os cantos. Passa o rodo, vai espalhando. Olha como é que já vai rendendo. Se você usar uma espatulazinha dentada, né, tipo assim, ali naquele ralo, não tem como eu passar o rodo. Certo? Então a gente vem com a espatulazinha dentada de 3mm e vai lá no cantinho fazer. Olha, eu peguei a espátula lá. Aí vou lá no cantinho só para fazer esse arremate, tá? Como que é profissional, tá? Então o que é que você faz? Você passa aí 4 vezes aí, 1, 2, 3, 4, e vem fazendo em tudo. Para quê? Para dar essa uniformidade. Olha que perfeito. Olha como é que está alinhadinho. Observa que não tem caroço. A gente vê a porção de gente no YouTube fazendo errado. Com caroço. Parece, né, algo horrível. Gente, aqui, ó. Espalhei. Veio com o rolo furar a bolha e acabou. Nivelou, tá? Então, como aqui não tem como botar o tripé na manhã apertado, minha amiga Jaciara vai filmar. Fala aí, Jaciara. Oi, pessoal. Tudo bem? Ó, filma aqui, ó. Ó, por favor. Pode pegar aqui, assim, isso aí, ó. O que que está acontecendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Nivelou. 1, 2, 3, 4. Dá para ver, gente? A mão tem caroço. Ó, fica perfeito. Agora deixa eu tirar aqui. Deixa eu mostrar ali perto. Obrigado, Jaciara. Ó. Olha como é que fica, gente. Fica top, filha? Ó. Vizinho. Olha o brilho, né? Não, e no talizinho? Aí, ó. Tá? Aí eu faço nisso tudo aqui e depois eu cabo. Valeu? Família, olha que top, ó. Terminamos. Piso rapidinho, muito fácil. Não tem dor de cabeça. Só seguir a regrinha, ó. Flávio, vai ficar com esse brilho? Não. Não vai ficar com esse brilho, tá? Ele vai secar. Deixa eu ficar aqui, perdão. Ele vai secar, tá? Ele vai ficar totalmente cor de cimento. Vou botar de frente para que vocês vejam. E agora você faz o que você quiser. Flávio, eu posso entrar com uma resina e finalizou? Sim, né? São propostas. Resina, efeito madeira, né? Porcelanato líquido. É a base do porcelanato líquido, né? Então a gente vai decidir o que a gente vai fazer, tá? Inclusive, isso aqui já é base para adesivar, tá? Se você quiser adesivar, você adesiva e você entra com porcelanato líquido, fechou? Que Deus nos abençoe e fica até aí o finalzinho. A gente vai mostrar como é que tá. E é isso aí, tá? Mais uma vez, parabéns aí. É o nosso amigo Rafael e a Mariana Dessas Marquiori. Se você quiser comprar, o telefone tá aqui embaixo. E se você quer se tornar um profissional, já vou te falar. Faça contato com o Rafael, se entrar do aplicador. Tá tudo aqui embaixo para que você venha se tornar um profissional, tá? Vale a pena. É um curso que não é caro, mas você tem a possibilidade de fazer tanta coisa com isso aqui. Nivela Fix, como eu já disse mais uma vez, sendo bem repetitivo, é a base para tudo, tá? E vocês viram que não precisei lixar e não precisei aplicar Prime, fechou? Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Família de vencedores. Tamo junto.